Rádio Consolata 2021 Juntos Somos Mais Querida comunidade educativa do Colégio Consolata A todos a paz, a alegria e as bênçãos do céu A aqueles que nos ouvem Iniciamos o nosso momento de oração e espiritualidade Invocando a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém Hoje, começa o nosso momento orante Lembrando de uma figura especial para a igreja E exemplo de pai e de família, São José Que celebramos no sábado, dia 19 José foi um homem justo e honesto Que Deus confiou os cuidados da Sagrada Família Temente a Deus, unido a Maria, sua esposa Foi um pai dedicado e amoroso Obediente aos planos de Deus Foi fiel até o fim na missão de ser o guardião de sua família José era um homem sensível e silencioso E com ele aprendemos a aceitação do plano de Deus em nossa vida A palavra de Deus que ouvimos ontem, no domingo, dia 20 Nos apresenta Moisés Que ouve o chamado do pai para libertar o povo hebreu Que sofria na escravidão do Egito Deus não quer que seu povo sofra Por isso envia aquele que vai libertá-lo E que será sempre um grande guia Mesmo com todas as dificuldades que possam surgir No Evangelho, Jesus fala da conversão e do arrependimento E faz a comparação com um homem que plantou a figueira Porém, indo buscar frutos, não o encontra Nós somos essa figueira Muitas vezes sem dar frutos Mas o agricultor, que é Deus, não se cansa de nós Tem paciência, nos aduba, tem fé em nós E espera que produzamos frutos Que nossa mudança para o bem seja sincera, verdadeira E que possamos dar muitos frutos de amor, misericórdia e perdão Pois temos a oportunidade de sermos sempre adubados com a palavra de Deus Ontem, também fizemos memória da Mãe Consolata No dia 20 Que Maria, a Consoladora dos Aflitos Olhe por todos os irmãos e irmãs sofredores da Ucrânia E que nós nos unamos a eles Por meio das nossas orações Pelo fim desse massacre Que a vida de todos seja valorizada Bem-aventurados Padre Alamano, irmã Irene, irmã Leolena Peçam a Deus Que olhe por nós Por nossas famílias Por nosso colégio E por todos os educadores do mundo inteiro São José Rogai por nós Nossa Senhora Consolata Rogai por nós Uma semana repleta de paz E muita alegria para todos nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Colégio Consolata Colégio Consolata Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho Colégio Consolata Em nome do Filho Obrigado.